Bom, terminamos aqui o trabalho do Tchekevara, a gente vai dar uma tomada aqui, ficou satisfeito? Rápido, fora, fora de bola, como você? Também gostei muito, bom tomar aqui para ver como ficou, né? Gostelinho, gostei muito. Gostelinho, gostei muito. Gostelinho, gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito.